Olá gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui para gravar mais um vídeo de um LP para você. Novamente o LP, eu e meu pai Luiz Gonzaga. O último vídeo também foi com a música O Caçador, dessa vez a música Rio Brígida, que é a sexta faixa do lado do B desse LP. Então para não demorar mais, vamos lá gravar a música Rio Brígida, que é do LP Luiz Gonzaga e meu pai da RCF Victor de 1979. Vamos lá. Gelo, vinil, sono do vinil em Recife. O Rio Brígida nasce lá no pé da serra, na fazenda gameleira de seu Chico Alencar. E vai descendo, vai rolando devagar, chega em Novo Exu e dou licença, eu vou entrar. Em Novo Exu ele chora e sai rezando, vendo gente se matando, brigadinho, irmão, irmão. Tem gente não, isso é coisa de cacique, e vai chegando em São João do Araripe. Ah, menino, se esse ri, acho que falasse, quanta coisa que ele tinha pra contar. Ah, quanta festa, quantos samba, sem horário, eu e o meu pai Januário, nós partando sem parar. São as lembranças nessas águas a rolar. Vai partando Monte Bé e São Raimundo, Tamarina, Barrigo de Varaúna. E tem passagem por granito, que bonito, olha aí, Panamirim, Terra Nova e Orofó. E diz a todo São Francisco esse nó, e diz a todo São Francisco esse nó. É, mofim, mas não tem nó que o homem não saiba desatar. Alô, Zé de Moura, Marco Maciel, Nilo Coelho, Oswaldo Coelho. Esse quarteto, olhem, o grande saudoso da Gabinão Magalhães, está lá em cima, esperando as barragens do Rio Briga, que ele tanto sonhou. Que tal, e agora, esse quarteto, esse quarteto vai harmonizar o meu sertão.